Tenho saudades de Ti Tenho saudades do Teu amor Sim, 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 do Teu amor Não posso viver sem o Teu amor Sim, do Teu amor Sim, do Teu amor Sim, do Teu amor Vem junto Vem junto a Ti E eu quero estar, Senhor Vem junto, oh Vem junto a Ti E eu quero estar Maranata, Maranata, Maranata Maranata, Maranata, Maranata Vem, Senhor Jesus Vem, meu amado 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 Oh, vem, meu amado Oh, vem, meu amado Jesus Vem, meu amado Oh, vem, meu amado Te convidamos, vem Te convidamos, vem Te convidamos, vem Jesus Te convidamos, vem Te convidamos, vem Te convidamos, vem Jesus Te convidamos, vem Te convidamos, vem Te convidamos, vem Jesus O Espírito e a noiva dizem, vem 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 Vem, Senhor Vem, vem Meu amado Vem, nosso desejo Meu amado Se lembra Vem Meu amado Vem, vem Vem Jesus Vem, vem Amém.